E com a chegada do inverno, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação contra doenças respiratórias, como a gripe e a Covid-19. A cobertura vacinal em todo o Brasil está abaixo do ideal. Quando começou a campanha de vacinação contra a gripe, em março, a Sueli não perdeu tempo. Passou a chamada, já estou chegando aqui. Eu tomo de gripe, tomo de Covid, tomo todas, e não gripe. O Ministério da Saúde tem reforçado a importância da vacina para os grupos prioritários. Crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, além da população com mais de 60 anos. A cobertura vacinal abaixo da meta preocupa, ainda mais com a chegada do inverno. Até agora, menos da metade do público-alvo se vacinou contra o vírus da influência. Em boa parte do país, as temperaturas ficam mais baixas e as doenças respiratórias chegam com força. A Daniela, grávida de quatro meses, sabe da importância da vacinação. Tem que prevenir, né? Sempre estou presente, meu cartão todo em dia. Mesmo com uma atenção maior aos grupos mais vulneráveis à gripe, atualmente, qualquer pessoa pode procurar um posto de saúde para se imunizar contra a doença. É incompreensível as pessoas não estarem se vacinando contra a gripe. Uma doença que pode ter muitas complicações. Além disso, nessa época, outros vírus causam doença e quando você precisa de uma assistência médica, acha o pronto-socorro lotado, dificuldade de vaga em terapia intensiva, muitos casos causados pela gripe. Pois é, a gente tem que se prevenir, né?